O que você me deixa tão solto? O que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes caiu bem Eu tenho os meus desejos e sonhos secretos Só mando um conto pra você, só mando pra você, Maria O que você diz que é que soube E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só pega a boca pra fora O que você me engana ou não está maluco E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? A gente gosta é claro e a gente não cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maluca Iê, 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 iê Onde está você?